Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PagBank, agora com investimentos, é, o investimento direto na conta corrente do PagBank e totalmente de graça, segundo o PagBank, rende mais que a poupança. Será que é verdade? Vamos acompanhar o vídeo então, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PagBank lançou neste domingo, dia 15 de setembro de 2019, o seu investimento direto no aplicativo, na conta corrente do PagBank. Ou seja, rende 103% referente à poupança que nós temos hoje a comum, tá bom? 3% a mais que rende uma poupança normal que nós temos, correto? Você não precisa pegar o dinheiro da conta do PagBank e colocar para a aplicação, ou seja, o valor que estiver na conta corrente do PagBank vai render automaticamente 3% mais que a poupança. Então, resumindo, basta você deixar o dinheiro na conta corrente do PagBank, quando completar o ciclo de 30 dias, tá? Então, vai aparecer o valor do rendimento na sua conta corrente do PagBank. Não é investimento que você vai fazer e vai aparecer diariamente quanto está rendendo. Ou seja, não é um CDB diário, tá? Não é um CDB com liquidez diária que você vai acompanhando quanto que vai rendendo, tá? Esse tipo de investimento do PagBank vai fazer... É como se fosse uma poupança melhorada, tá? Então, você vai colocar o dinheiro na conta corrente do PagBank, vai render 3% mais que a poupança e quando completar o ciclo de 30 dias, o valor que teve aí o rendimento, tá? Vou mostrar uma simulação do PagBank para vocês acompanharem comigo na tela do vídeo. Bem, gente, quem não atualizou o aplicativo, vai lá no aplicativo, atualiza ele, você vai ver que mudou a cara do aplicativo do PagBank, tá? Vocês estão vendo aí a nova interface do aplicativo, vocês observam em cima, o logo mudou, tá? Tá verde, saldo, rendendo mais que a poupança, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar, mas olha a interface nova do aplicativo, tá? Na conta digital grátis do PagBank, você tem transferência, cartão pré-pago, você tem como adicionar dinheiro, recarga, pagar contas, aponte e pague por QR Code. E aí embaixo está vendo um desenho aí, vantagem do PagBank para você. Seu dinheiro rende mais. Ficando na conta PagBank, seu dinheiro rende mais que a poupança. Você pode comprar crédito para o Uber, Spotify, Google Play e celular direto pelo aplicativo com o seu saldo do PagBank, tá ok? Você pode me enviar a portabilidade de salário para o PagBank também, tá? Clicando em cartões, você vai ver todos os cartões que você tem, tá? Você pode ver venda também. Clicando em extrato, você vai ver toda a movimentação que você fez no PagBank e início a tela inicial, tá ok? E aí, deu para entender direitinho como que funciona então a conta do PagBank agora com investimentos? Pois é, agora colocou o dinheiro, deixou 30 dias, vai render aí 3% mais que a poupança, tá? Então, quem tem um bom dinheiro aí, deixou 30 dias, vai ter uma boa receita maior que a poupança realmente, desde que realmente fique o valor 30 dias. Eu dei o exemplo 2, se você tirar o valor antes, corre sobre o valor da diferença que ficou para 30 dias, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Então, eu coloquei no dia 10 do mês X, tá? Eu coloquei lá R$1.000,00. E quando completou 30 dias, então no dia 10 do mês seguinte, deu 30 dias, o meu dinheiro, que é os R$1.000,00, rendeu R$3,50,00. Desde que esse valor não tenha sido retirado no período de 30 dias. Então, Leandro, eu coloquei R$1.000,00 e tirei R$5,00 ou R$10,00 e no dia seguinte eu coloquei mais R$5,00. Vai render R$3,50? Não, porque você tirou o dinheiro e no dia seguinte você colocou, então perdeu um dia, tá? Então, é 30 dias corridos para você ganhar R$3,50,00 no valor do investimento de R$1.000,00, tá? Esse é o primeiro exemplo. Aí no dia 10, eu coloquei então um exemplo mais simplificado para vocês entenderem. No dia 10, eu coloquei os R$1.000,00, quando foi no dia 25, eu retirei R$300,00, ficou R$700,00, tá? E esse R$700,00 vai correr então os juros para 30 dias, que o R$700,00 ele se manteve durante os 30 dias, tá? Então, sobre os R$700,00 será calculado o juros de investimento. Ou seja, você teria então R$2,45,00 referente a este investimento, tá certo? Mais uma novidade chegando do PagBank. Já falamos do cartão, que ele é totalmente grátis, o Champagne. Já falamos do cartão pré-pago, onde você coloca dinheiro nesse cartão. E já falamos do cartão de crédito, que esse não precisa deposar dinheiro. Você utiliza o dinheiro que o PagBank dá para você no cartão. É um limite que ele coloca no cartão para você. Você pode comprar parcelado, pagar o rotativo na fatura, usar ele fora do Brasil em sites nacionais e internacionais, fazer bloqueio do cartão pelo aplicativo do PagBank e muito mais, tá? Além disso, o PagBank também está disponibilizando empréstimo pessoal no aplicativo para seus clientes. Da mesma forma que estão selecionando os clientes para o cartão de crédito, o empréstimo, muitos estão também recebendo este convite para usar o empréstimo pessoal do PagBank, uma das menores taxas que eu venho acompanhando aqui no canal, tá? Portanto, está aí para vocês mais um vídeo do PagBank aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, se você não tem a conta do PagBank e gostaria de ter um cartão desses aqui, basta você clicar no link que está embaixo do nosso vídeo e você será direcionado para o aplicativo do PagBank em menos de 3 minutos. Você irá abrir sua conta corrente do PagBank totalmente grátis. No aplicativo você pode fazer muitas coisas igualzinho de um banco, tá? E poderá ter um cartão desse daqui gratuito. Você pede ele gratuito no aplicativo, chega na sua residência. E conforme a sua movimentação, você pode ser selecionado para usar esse cartão aqui, o de crédito também, como também empréstimo pessoal. Basta clicar embaixo do vídeo no link PagSeguro Abre Sua Conta, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Carlinhos José Cortes, um grande abraço. Chico de Oliveira, um grande abraço. David Lucas, um grande abraço. Paulo Lima, um grande abraço. Antônio Germano da Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.